E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo colorindo um livro de criança com materiais profissionais. Então, eu fui lá e comprei esse livro aqui. É aquele livro que tem várias atividades e alguns desenhos pra colorir. E aí, eu escolhi um do Homem-Aranha porque a gente sabe que o Homem-Aranha tá em alta, né, com o novo filme que lançou agora nos cinemas. Então, eu resolvi pegar um desenho do Homem-Aranha pra colorir no vídeo de hoje, usando apenas materiais profissionais. O material que eu usei foi o lápis de cor da Lira, que eu já tenho há bastante tempo, que já apareceu em alguns vídeos aqui no canal. Então, eu fiz... Eu pintei todo esse desenho com esse lápis de cor que é profissional da Lira, que é uma marca super boa. E que, então, eu pintei esse desenho do Homem-Aranha. Antes de vocês verem todo o processo desse desenho, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, nesse botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Clica ali, vai aparecer um sininho. Clica no sininho pra você ativar as notificações aqui do canal. E receber ali uma notificaçãozinha sempre que sair vídeo novo aqui no canal, que são três vídeos por semana. E, claro, não esquece de deixar o seu joinha, o seu like, agora no começo do vídeo. Então, vamos lá pro processo completo dessa pintura, desse desenho de um livro infantil com materiais profissionais. Bom, então, começando a gravação do vídeo de hoje, que eu fiz colorindo esse livro de criança, né, esse livro infantil, que tem várias atividades. E tem alguns desenhos pra colorir. E, claro, que eu escolhi um do Homem-Aranha, que eu fui... Hoje é... Eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, né, gravando o áudio, na verdade. O vídeo eu gravei ontem. E na segunda-feira eu fui assistir o novo filme do Homem-Aranha, que é muito bom. É realmente muito, muito bom. Mas você tem que assistir essa sequência dos filmes que é com o Tom Holland, né. Então, você assiste... Esse foi o terceiro que saiu. E é uma sequência do segundo. Tipo, ele começa a partir de onde terminou o segundo filme. Então, é legal você assistir os outros pra pegar essa sequência, né, pra realmente entender toda a história. Mas é um filme fenomenal. Eu vi aí nas redes sociais que tava super bombando. Tava todo mundo falando disso. Tava todo mundo fazendo desenhos sobre isso. Eu tenho até collab pra fazer de desenhos de Homem-Aranha. Então, tá um filme que tá super em alta. E eu fui assistir, claro. E quando eu fui comprar os ingressos, tava, tipo assim, tudo esgotado. Eu fui comprar, era um sábado. E eu queria ver no sábado mesmo, né. Aí eu fui ver na internet. Tava lotado as salas. Se não tava lotado, tava, tipo, só aqueles assentos lá embaixo. Que tu tem que ficar com a cabeça quase que virada pra cima, assim, sair com torcicolo. Então, eu preferi esperar e assistir numa sessão que desse pra ficar num assento legal e tal. Então, eu fui segunda-feira à tarde e tava muito bom o filme. Realmente é um filme muito bom. Vale a pena assistir. Tem muitos feitos especiais. Tem uma lição bem legal do filme também. E se você gosta dos filmes da Marvel, é um prato cheio. Porque esse dali tá cheio de coisa legal. Tem vários vilões. Tem o Homem-Aranha, que eu não vou dar spoiler aí pra vocês não assistirem. Mas tem bastante ação e bastante coisa legal que vocês vão gostar. Pro vídeo de hoje, eu decidi pegar esse desenho do Homem-Aranha. Que tava nesse livro de desenhos, né. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que eu, normalmente, não tenho o costume de pintar um desenho total com lápis de cor, né. Afinal, o vídeo é colorindo um livro de criança com materiais profissionais. Então, eu usei, como eu falei pra vocês, esse lápis de cor da Lira. Que é uma marca alemã. Que é um lápis assim. Eu acho que eu botei muita expectativa em cima dele. Mas ele é um lápis muito, muito bom. A pigmentação dele é muito, muito boa. Só que, em algum vídeo, eu já falei que um defeito dele, assim... Se eu posso chamar de defeito, mas é que, como é uma caixa de 36 cores, Eu acho que veio muitos tons de algumas cores. E aí, fica faltando outras cores. Tipo assim, veio vários tons de vermelho. Eu acho que podia vir uma seleção menor de tons de vermelho, mas colocar um rosa. Porque não tem rosa. Ou colocar alguns lápis mais com tons de pele. Porque acabou que tem vários tons de vermelho, vários tons de laranja, azul. Mas ficou faltando outras cores. Então, isso é uma coisa que eu mudaria nessa caixa de 36 cores do lápis de cor da Lira. Mas, enfim. Como eu tava falando pra vocês, eu tenho mais o costume de pintar com os marcadores. Afinal, é muito mais prático. E eu sinto que eu consigo fazer uma mescla de cores ali de uma forma melhor. Uma forma que eu me agrado mais e que eu prefiro. Mas, pro vídeo de hoje, como essa é uma folha, que ela é um pouquinho mais fina, né? Ela é bem fina. Vocês conseguem ver ali, conseguem ver até o desenho que tá atrás desse do Homem-Aranha. Então, é uma folha bem, bem fininha. E ela não ia resistir tanto a uma tinta de marcador. Que, como eu já fiz em outros vídeos, que eu pintei de um livro igual a esse, assim. Só que é do Toy Story. Eu pintei com o marcador e a caneta estourou. Vazou bastante a tinta. E ficou bem estourada, assim, sabe? Como ela acaba permeando bastante na folha. O desenho de trás acaba se revelando ainda mais. Então, não fica um resultado muito legal. E aí, pro vídeo de hoje, eu resolvi fazer, então, esse com apenas lápis de cor. Que o Homem-Aranha também é uma pintura mais simples, assim, em questão de cores. Porque são só duas cores. É vermelho e azul. Então, fica bem tranquila a pintura. E aí, eu resolvi me dar essa desafiada aí. Tentar fazer apenas com lápis de cor. Uma coisa legal que é de fazer esses vídeos, de você se gravar desenhando, né? Gravar desenhando, gravar pintando. Enfim, gravar o seu processo. É que depois você consegue rever. E ver ali aonde que você consegue melhorar e aonde que você pode melhorar. Porque vendo essa pintura agora, eu já ia mudar algumas coisas. Já ia mudar bastante coisa da forma que eu fiz aqui pro vídeo. Então, reassistindo você pintando, você desenhando, você consegue ver aonde você tá errando, entre aspas, assim, né? Porque não é um erro. É apenas uma coisa que você quer melhorar. Então, você consegue ver isso mais de perto. Consegue ver, rever, assistir quantas vezes for. Pra entender certinho o que que você quer mudar e aonde você quer mudar. Então, é legal. Tenta aí em casa, vai desenhar. Bota o seu celular, enfim, o que você tiver aí pra gravar. E depois você assiste pra ver o que que você quer melhorar nisso. Depois que você já terminou o resultado final. Mas essa qualidade do papel pra lápis de cor me surpreendeu. Porque ele aceitou bem camadas de lápis. Então, assim, eu consegui usar, então, os tons que eu queria. Os tons de vermelho, os tons de azul. Super deu certo o que eu queria fazer. Então, acabou que as camadas de lápis de cor ele aceitou bem. Então, eu gostei bastante dessa parte. É um papel relativamente lisinho. Assim, vocês conseguem ver até na pintura que tem uma texturinha ali. E eu tô me desenvolvendo ainda na pintura com lápis de cor, né? É uma coisa que eu acho bastante difícil. Assim, aquelas... Quando eu vejo o pessoal no Instagram, assim, que posta... Que faz aqueles desenhos cheios de luz e sombra e várias cores. Eu acho realmente incrível. Mas eu ainda não tenho essa habilidade. Mas é algo que eu queria ter. E que eu tô tentando desenvolver. Então, esse foi um dos pontos também que eu resolvi trazer o vídeo de hoje. Apenas com lápis de cor. E eu acabo que uso bastante também os lápis de cor da Faber Castel. Que são super, super bons e é mais barato, assim, né? Mais acessível. Nesse livro também, desses desenhos da... Que acaba sendo da Marvel, né? Desse livro de atividades, enfim, desenhos. Eu achei que eles têm uns desenhos bem mais legais do que os desenhos da... Do outro livro que eu tenho, do Toy Story. Que eles têm uns desenhos mais simples, assim, e tal. E esse da Marvel tem umas coisas muito mais legais. Eu não sei se é porque é de super-herói, assim. Tem mais as poses, os estilos dos desenhos. Eu preferi, achei mais legal. Que dá pra desenvolver e fazer algo mais elaborado, assim, mesmo, sabe? São desenhos até maiores. Então, eu gostei bastante desse livrinho aí. Apesar de ser de criança, a gente consegue se divertir também. É bem legal. E eu acho que vale a pena você ir em casa. Não é uma coisa tão cara, assim. Eu acho que eu paguei R$16, R$17 nesse livro. Que vem, tipo, 100 páginas pra colorir e aprender. É o que fala no livro ali, né? Então, tem bastante desenho pra você colorir. Se você quer praticar, eu acho que é uma coisa legal. Você pode pegar na internet também. Bota ali no Google desenhos para colorir, Marvel. Enfim, do que você quiser. Bota ali, imprime aí em casa. E daí, já pratica bastante aí a pintura. Pra na hora que você for fazer os seus próprios desenhos, o lado da pintura já tá super bom. E você consegue elaborar ainda mais o resultado final do seu desenho. E trazer um resultado bem legal pra ele. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Eu gostei bastante desse desenho. Quando eu tava folheando ali pra procurar um desenho desse, eu já bati de cara nesse e queria pintar esse desenho. Já me lembrou do filme que eu assisti. E aí, eu já quis fazer pra trazer nessa época que o Homem-Aranha tá bombando. Trazer um desenho do Homem-Aranha também. Pra deixar aqui registrado, né? Esse filme que eu gostei bastante. Que eu recomendei pra vocês irem assistir. Ou daqui a pouco já vai sair nas plataformas digitais. Vai demorar um pouquinho, eu acho. Mas, enfim. É um filme que tá muito bom e que vale a pena assistir. E que vale a pena você também praticar a pintura nesses desenhos próprios pra colorir. Se você ainda não tá tão seguro assim em fazer os seus próprios desenhos. Pega um desenho na internet. Tenta colorir ele com o material que você prefere. Com o material que você gosta. Pra você desenvolver cada vez mais esse lado da pintura. Que eu acho bastante legal. E que eu gosto bastante também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar alguns takes mais de perto do resultado final do desenho. Pra vocês verem com todos os detalhes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi colorir um livro para crianças com materiais profissionais. Eu deixei a informação do lápis ali tudo certinho aqui embaixo na descrição. Numa listinha de materiais. Não deixe também de conferir aqui embaixo na descrição. Que tem vários links de outros vídeos aqui do canal. Que vocês podem assistir depois desse vídeo. Quando esse vídeo acabar. Tem três sugestões de vídeo aqui embaixo na descrição. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal. Nesse botãozinho vermelho. Que me ajuda bastante a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Não esqueça também de clicar no sininho. Pra ativar as notificações aqui do canal. E também de me seguir lá nas redes sociais. Que tá passando aqui na tela pra vocês. No meu Instagram e no meu TikTok. Que tem bastante conteúdo por lá. Também eu tô dando uma mudada ali. No tipo de conteúdo que eu tô postando no Instagram. E acho que vocês vão gostar também. Esse foi o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí